Puxa, vamos dar uma foto ao cima. Eu vou só puxar o cabrão. Um gol, um gol, um gol, um gol, um gol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos realizando os desafios. Um gol, um gol e um gol. Um gol, um gol, um gol. É um gol, um gol, um gol.